Oi pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou arquiteto aqui do Catavento. Queria convidar vocês para na semana que vem assistirem o especial que nós vamos fazer aqui no Por Dentro do Catavento. Vai ser o especial Palácio das Indústrias, onde a gente vai falar sobre a história do prédio, a história do urbanismo aqui em volta do Catavento, sobre os usos que o palácio teve ao longo da história. Convido todos vocês para acompanharem na semana que vem os episódios, que é uma série, vamos ter uns três episódios. Então para você que não curtiu ainda a página do Catavento no YouTube, vai lá, inscreva-se na página, curta a página e acione o sininho lá. Tchau, tchau. É isso aí pessoal, não percam, no dia 13 de maio, a estreia da minissérie de três episódios sobre o Palácio das Indústrias, no canal do Museu Catavento, às 21h.